Nem eu. E nem eu. E nem eu. Ei! Eu sou gente! Decidiram quem vai ficar? Eu, eu acho. Tudo bem, aqui está seu voucher de primeira classe para o seu próximo voo. E um vale de 20 dólares para qualquer ranchonete de qualquer aeroporto. Um vale para comer? Sorte! Amor, você não se importa mesmo? Tudo bem, só tenho que saber como voltar. Eu ligo para a Barbie. Não, não quero chatear ela de novo. Ah, o que é isso? Que chatear o quê? Não está fazendo nada mesmo. Está sentada lá, tomando meu vinho. Precisa atender? Não, só pode ser uma pessoa. Tem certeza? Você está tão tensa. Suas costas estão começando a machucar minha mão. Eu estou bem, continua. Precisa! Pachato, estamos aqui há séculos. Eu sei, filho. O dia está sendo ruim para todo mundo, tá? Eu açoei meu nariz e saiu cor de laranja. Eu não sei como é que eu consegui me bronzear por dentro. E aí, descobriram por que a demora? Tenho um problema. Nosso voo atrasou por causa de uma tempestade de neve. O quê? Na Flórida? Não, em Toronto. É a rota que você faz quando usa milhas em uma empresa aérea chamada Shanif. E de quanto é o atraso? Cinco horas. E depois disso, são mais vinte horas no avião. E isso se conseguir fazer a conexão em Toronto para Salt Lake City. Salt Lake City? É a hub da Shanif. Não dá para a gente ir para casa. É, eu quero ir também. Eu estou mal por causa da nova Crescinha. Não, não, não. O que é isso? Nós vamos fazer nossa viagem em família como qualquer pessoa faz, tá? Vamos ter acordado até tarde. Vamos pedir comida no quarto. Vamos jogar cartas. Vamos nadar no mar. Vamos fazer esquiação. Eu acho que você está viajando. Olha aqui. Cala a boca. Tá legal? Cala a boca. Isso é importante para mim. É importante para o Rich. Eu não quero que ele tenha uma lembrança de nunca ter ido a lugar nenhum porque a mãe dele tinha que trabalhar todos os dias. Acho que ninguém vai ter essa lembrança. Tá bom, tá bom. Eu sei que não foi nada fácil. Mas quando é que as coisas foram fáceis para a gente, não é? Vamos ter uma viagem em família. Nós podemos. Olha, talvez não. Talvez a gente não seja forte o bastante. Talvez. Talvez a gente não tenha nascido para férias em família. Ah, não. O que é isso? Daqui a algumas horas nós vamos entrar no avião, vamos tomar um vinho e vamos rir de como isso tudo foi engraçado. Não vamos tomar vinho nenhum. Como não? A Shanif não serve bebida. É uma empresa de mormons. Eu vou pedir para a Barbie buscar a gente. Nós vamos para casa. Não acredito que foram sem mim. E eu não acredito.